Boa tarde pessoal, sou o Eric da Potência Soluções Imobiliárias Vou apresentar para vocês essa velhíssima sala comercial localizada aqui em Osasco, no centro Pessoal, fica bem aqui na rua da estação Nós temos uma sala bem ampla pessoal Nós temos o corredor Nós temos uma área de serviço Um banheiro E é isso aí pessoal A poucos metros da estação de trem aqui de Osasco Para você que está pensando em abrir seu próprio negócio Aqui em uma excelente localização, está aí a oportunidade Pessoal, para mais informações, acesse nosso site Hoje a gente vai visitar conosco, estaremos aguardando, até mais